Olá IPCA! Hoje é segunda-feira, 23 de abril de 2012. Estamos lendo a Bíblia juntos há 71 dias e hoje vamos ler o terceiro capítulo da primeira carta de Paulo à igreja em Corinto. Paulo estava na terceira viagem missionária, permanecendo em Éfeso por algum tempo, ele ficou lá cerca de três anos, e lá em Éfeso recebeu notícias de que a igreja de Corinto, cidade que ele visitou durante a sua segunda viagem missionária, enfrentava diversos problemas. Essa correspondência tentou tratar da maioria deles. Um dos grandes problemas era a existência de partidos políticos no meio da igreja, e Paulo, depois de mostrar que tinha conhecimento desses partidos, mas que a humildade deveria ser a característica do povo de Deus, afinal de contas, a única coisa de que a igreja de fato pode se orgulhar, se vangloriar, é de conhecer o Senhor Jesus Cristo, porque dele é toda a glória. Paulo fala disso no capítulo 1. Os irmãos também não deveriam se apoiar em qualquer tipo de líder que ostentasse qualquer característica humana, porque na verdade a sabedoria do Evangelho, a verdadeira sabedoria, é uma sabedoria que veio do alto, foi dada por Deus e não foi homem algum que a descobriu. E esse é o assunto que ele menciona no capítulo 2. Quando Paulo vai conversar a respeito disso um pouco mais com aqueles irmãos no capítulo 3, ele disse que não pôde tratar com aqueles irmãos como quem falava com crentes orientados pelo Espírito Santo, mas sim com crentes que estavam seguindo princípios e uma escala de valores completamente carnal. Este capítulo 3, nós já falamos sobre isso na nossa igreja, não está ensinando que existem três categorias de pessoas. O homem natural, não regenerado, não salvo, que não aceita as coisas de Deus, o cristão espiritual, que aceita a palavra de Deus, e o cristão carnal, que embora vá para o céu, tem uma vida completamente descomprometida com a palavra de Deus. Esse texto não ensina isso. E daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco mais sobre isso. O capítulo 3 ensina, sim, que havia naquela igreja de Corinto, gente salva, gente que estava indo para o céu, gente que devia estar e estava, porque Paulo sempre os trata como irmãos e como igreja, num processo de santificação. Mas no que se refere a esse item em particular, estava fazendo julgamentos que eram julgamentos orientados conforme os valores humanos e carnais. É isso que fica claro, por exemplo, no verso 3, quando Paulo diz que, havendo entre eles contendas, brigas, ciuminhos, eles estavam andando de acordo com a escala de valores da carne e não de acordo com a escala de valores espiritual. Isso, portanto, é muito diferente de encontrar aqui fundamento para dizer eu estou indo para o céu, mas eu quero viver a minha vida do meu jeito, eu quero ser um crente carnal. A Bíblia não reconhece esse tipo de categoria. Ou é gente que está andando com Deus, salvo, e que vai trabalhar a sua mente para ter a mente de Cristo, como diz o capítulo 2, verso 16, ou então nós estamos falando com um não regenerado. Paulo vai trabalhar a opinião daqueles irmãos e transformar um conceito carnal num conceito espiritual de visualizar a realidade da igreja a partir do versículo 4, quando ele diz que quem é Apolo, quem é Paulo, a pergunta no grego literalmente é o que é que Paulo, o que é Apolo? É mais humilhante ainda, é mais humilde ainda, e Paulo vai dizer eu só preguei a mensagem do Evangelho, Apolo esteve entre vocês desenvolvendo, e as figuras que Paulo usa são eu plantei, Apolo regou. Mas na verdade quem está fazendo tudo é Deus, é Deus quem dá o crescimento. Cada um vai receber o seu galardão de Deus, a sua recompensa, o seu louvor de Deus por conta do seu trabalho, mas na verdade todas as coisas são de Deus. Nós somos cooperadores de Deus, mas vocês são o edifício de Deus, e não o nosso edifício. Então o apóstolo Paulo vai dizer que sendo um colaborador de Deus, a partir do verso 10, ele jogou a igreja, lançou na igreja o fundamento que é Cristo Jesus. Ninguém pode pôr outro fundamento, ou seja, ninguém pode estar na igreja seguindo Apolo, seguindo Paulo, seguindo Pedro. E todos esses irmãos, Pedro, Paulo, Apolo, na verdade são colaboradores de Deus para levar a igreja em direção ao Senhor Jesus. Mas, no verso 12, o apóstolo Paulo lida com o que acontece quando alguém quer, na igreja, lançar outro fundamento. Na igreja que já é fundada em Cristo, colocar as pessoas para seguir outro líder que não apenas e tão somente o Senhor Jesus Cristo. Então ele contrasta o líder que leva as pessoas para Cristo chamando-o daquele que edifica com materiais nobres, ouro, prata e pedras preciosas. E chama o líder que leva as pessoas da igreja em direção a si mesmo como o líder que constrói com materiais de baixa qualidade, como madeira, feno ou palha. E ele diz que no dia do juízo, o verso 13, a obra de cada tipo de líder, do líder autêntico, contra, em oposição ao líder falso, no dia do juízo, essas duas realidades vão ficar muito claras. Porque quem levou a igreja em direção a Cristo, quando comparecer diante de Deus, que é fogo consumidor, que é julgador, terá as suas obras provadas pelo fogo e as suas obras vão permanecer. Porque essa pessoa, esse líder, levou as pessoas para Cristo. Ao passo que o líder que tentou atraí-las para si mesmo, construiu com materiais inferiores, que diante do juízo de Deus, serão queimados. É esse o sentido do versículo 15, que a obra de alguém vai se queimar. Essa pessoa vai ser salva, estará no céu, mas como ela tentou trazer toda a atenção para si mesmo, como ela agiu com base na carnalidade, como ela tentou lançar um outro fundamento, ela vai ver todo o esforço da sua vida sendo queimado no dia do juízo final e vai ficar sem recompensa alguma. O apóstolo Paulo, então, está mostrando àqueles irmãos que o partidarismo não compensa, porque ele não vai ter recompensas eternas. Porque, na verdade, tudo é de Deus. E a função dos líderes da igreja é levar a igreja em direção ao Senhor Jesus Cristo. Ele ainda diz, no verso 16, que a igreja é o santuário de Deus, que o Espírito Santo habita na igreja. E quem está tentando lançar outros fundamentos, na verdade, está destruindo a igreja. E o que vai acontecer com essa pessoa, diz o verso 17, quem tenta destruir a igreja vai ser destruído por Deus, porque a igreja, que é o santuário de Deus, é sagrada. Já que é assim, diz o verso 18, ninguém se engane. Você acha que aquele irmão é sábio? Você acha que aquele líder é competente? Ok, mas tome cuidado com isso e siga a simplicidade da mensagem do Evangelho, porque essa é a verdadeira sabedoria. Deus apanha os sábios do mundo na sua própria sabedoria. E ele conhece o pensamento de cada um. Então tome cuidado com essas coisas. Ninguém se glorie na sabedoria de homens. Ninguém se glorie na competência dos seus líderes humanos. Ninguém se glorie porque Paulo é um apóstolo, porque Pedro foi discípulo de Jesus, porque Apolo é eloquente. Mas todos entendam que Pedro, Paulo, Apolo, todos eles foram dados à igreja como um meio de pastoreá-la em direção aos pés de Cristo. Esse é o grande ensino deste capítulo. O capítulo 4 avança nessa linha e é por isso que eu vou me estender apenas mais cinco versículos hoje para dizer o que eu quero, Paulo está falando, o que eu quero que vocês pensem de mim? Não que eu sou melhor que Apolo, não que eu sou melhor que Pedro, não que eu sou melhor do que ninguém, mas que eu sou fiel a Deus. Eu sou um fiel dispenseiro de Deus. O que é isso? Alguém que cuida da dispensa de Deus, que traz as coisas que Deus tem para a sua igreja e entrega para vocês. A verdade não é minha, a mensagem não fui eu que descobri, eu só estou sendo fiel ao Senhor Deus. Eu quero ser encontrado fiel, ele diz no verso 2. E é por isso, meus irmãos, diz Paulo, que ele está de consciência tranquila, porque, na verdade, o juízo que os coríntios haviam feito dele, achando melhor ou pior do que Pedro, do que Apolo, do que quem quer que fosse, na verdade isso para Paulo pouco importava. Ele queria que as pessoas entendessem que igreja é lugar de seguir Cristo e que ele estava sendo fiel a Cristo. E ele não estava se importando com esse julgamento. A sua consciência, diz o verso 4, não o acusava. E ele recomendava que as pessoas também não julgassem os seus líderes antes do tempo, porque no dia do juízo final, diz o verso 5, Deus vai trazer todas as obras à luz, Deus vai revelar os verdadeiros desígnios do coração de cada pessoa. E ficaria claro que Paulo estava levando aqueles irmãos a Cristo, enquanto, na verdade, muita gente que estava promovendo o partidarismo na igreja de Corinto estava querendo levar a igreja em direção a homens. Esse é o assunto, portanto, deste capítulo, do capítulo 3, verso 1, até o capítulo 4, verso 5. Um recado maravilhoso para nós. Estamos na igreja para seguir a Cristo, não para seguir homens. Um recado maravilhoso para líderes, presidentes, membros da diretoria, responsáveis por departamentos, qualquer pessoa que tenha um ministério na igreja. Nós não estamos lá. Isso inclui a mim. Nós não estamos lá para fazer a nossa fama. Nós não estamos lá para atrair as pessoas em direção a nós. Nós estamos lá para levá-las aos pés do Senhor Jesus. Esse também é um recado para os liderados que não devem seguir homens, que não devem se deslumbrar demais com a competência ou com a qualificação de qualquer líder humano, mas devem se dirigir à casa de Deus, devem frequentar, devem servir na casa de Deus, acima de tudo, entendendo que o dono da lavoura, que o dono da igreja é o Senhor nosso Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Cuidado com isso, porque no dia do juízo final todos nós teremos muitas surpresas e uma delas será de descobrir que gente que foi tão respeitada na igreja, na verdade, estava tentando atrair a atenção para si, a obra vai ser queimada, não vai ficar nada em termos de recompensa eterna, ao passo que muitas vezes, líderes que levaram a igreja a Cristo e que não buscaram reconhecimento, como era o caso de Paulo, que está se chamando aqui de um humilde servo, no capítulo 3, verso 5, a obra dele vai ter a devida recompensa eterna. Esse tem que ser o nosso alvo, esse tem que ser o nosso objetivo na casa de Deus. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor, abençoe-nos como líderes para que levemos o teu povo aos pés de Cristo e como liderados para que coloquemos os nossos olhos apenas e tão somente no Senhor Jesus Cristo. Evita, Senhor, que haja entre nós quaisquer partidos dentro da igreja e que, unidos como santuário do Senhor Jesus, sirvamos a uma só voz ao Senhor em fraternidade e em amor. Nós rogamos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Uma boa leitura para você e até amanhã, se Deus quiser.